Olá aluno, olá aluna, sejam bem-vindos à sala virtual do curso Revisão de Textos do Word. Meu nome é Esté e sou professora formadora deste curso. Sou graduada em Letras Portuguesas pela UFIS, pós-graduada em Língua Portuguesa pela PUC e mestre em Estudos Literários também pela UFIS. Sou professora há muitos anos, sendo que como docente no nível superior há mais de 10 anos. Atualmente, trabalho com a educação à distância assumindo diversos papéis, dentre os quais coordenadora adjunta da UAB no IFIS e professora formadora do CEFOR. Este curso foi elaborado para ser ofertado à distância e sem tutoria. Sendo assim, juntos, você e os demais colegas participarão do curso postando e tirando as dúvidas uns dos outros. Para isso, utilize a cada semana o fórum de dúvidas para comunicar todas as suas dificuldades e também se informar sobre as dificuldades dos colegas, pois, assim como ocorre no ensino presencial, muitas vezes aprendemos com a dúvida expressa por nossos pares. Na sala do cafezinho, socialize-se com os outros alunos, partilhe referências, converse, conheça sua turma e troque ideias. Além da sala do cafezinho, temos o espaço de interação, sendo este mais um espaço disponibilizado a fim de promover mais momentos de interação e discussões sobre os conteúdos do curso. Para receber o certificado de participação no curso, você deverá ter um aproveitamento de, no mínimo, 60% das atividades previstas. Assim, para recebê-lo, quando terminar, clique no link Certificado, Revisão de Textos, Word. O último item da sua sala de aula virtual é uma biblioteca. Explore os materiais postados lá e compartilhe-os, pois a colaboração de todos fará nossa experiência muito mais instrutiva. Também não deixe de responder o questionário, avaliação do curso, pois sua resposta é muito importante para que possamos aprimorar cada vez mais as ofertas futuras. Sucesso em sua caminhada e boas estudos!